Salve, salve galera do canal Aquarismo por Amor, beleza? Mais um vídeo começando aí galera, eu tô muito feliz, mas muito feliz mesmo, gostaria de estar compartilhando essa alegria aqui com vocês, seguidores do canal, tá? Tem peixe novo galera. E enfim, aquele tão sonhado, sonho de ter esse peixe, galera, tá se concretizando. Ainda ele é desse tamanhinho, mas esse peixe vai crescer e pode chegar até 70 centímetros. Vai vir aqui pro jumbão hein galera? Mas por enquanto ele vai ficar no Acordo de Gorm, e esse vídeo é pra mostrar a soltura dele, onde vai ser a casa provisória dele, se Deus quiser vai crescer rápido, beleza? Muito prazer para Cromes Dove. Então galera, ó, esse daqui vai ser a casa provisória aí do nosso Paracromes Dove, beleza? Isso aqui pra quem lembra, é um cubo que eu criava no Flower Horn. Esse aquário tem 125 litros aqui, na parte de cima. E tem mais um sapizinho super top aqui galera, ó. Não liguem a sujeira, mas o móvel é velho mesmo. Ó, já tá com mídia, já tá funcionando. Basicamente o aquário tá ciclando. Então eu acredito que o Dove aqui vai conseguir desenvolver muito bem, né? Esse aquário aqui, vou buscar alimentar ele bastante também. Então nos próximos vídeos aí vocês vão ver ele aqui. Porém, como esse aquário tá ciclando ainda e eu já tinha um um pouco menor já ciclado, ele entrou ali, né, pra passar as próximas semanas ali desenvolvendo um aquário de mais ou menos 50 litros. Beleza? Continua com o vídeo aí que você já vai ver exatamente do que eu tô falando. Então tá aí galera, nosso pequeno Paracromes Dove. Como vocês podem ver, o bichinho ainda é bem pequenininho, bem elevino. Mas ó, já tem o formato ali e tudo indica, tá galera? Se Deus quiser, é o macho mesmo. Beleza? Bichinho muito interessante. Filhote assim, ele lembra bastante um flower, né? Mas ele tem a parte do bico ali, da boca dele, ó, mais pontiaguda. Tá vendo? Esse peixe aqui é incrível, galera. Vou tá colocando algumas imagens do Paracromes Dove adulto aí, pra vocês verem. Beleza? Deixa eu tirar o zoom aqui só pra vocês terem noção, ó, do tamanho do bicho. Então tá aqui o aquário, né, como vocês podem ver. Aqui ó, quase não dá nem pra enxergar o bichinho. Mas vocês vão ver. Eu acredito que ele tem um crescimento rápido. Tava comendo super bem já, onde eu comprei, agradeço ao Felipe aí, né? Tem um outro aí também, com meu amigo Américo, que em breve eu vou estar vendo lá. Beleza? Então a minha ideia é formar um casal desse peixe aqui também. Tá bom, galera? E é isso aí. Acompanha o vídeo, acompanha as imagens agora, pra vocês verem como que ele é. E eu vou falar um pouquinho da espécie. Então, galera, olha que peixe fantástico. Esse tem um Paracromes Dove adulto, né? Esse daí já é um mais jovem. Olha os dentes desse bicho, galera. E olha a coloração incrível que esse peixe na forma adulta tem, né? É incrível mesmo. É um peixe extremamente bravo, agressivo a um casal aí, né? E eu curto demais. Então, galera, depois de algumas horas aqui já nele na engordinha, né? Tá aqui o bichinho, coisa mais linda. Tudo indica ser um machinho mesmo. É difícil saber, mas pelo que eu pesquiso faz anos e pelo formato aí, né? Tudo indica ser um macho. O bicho vai desenvolver muito bem. Coloquei essa pedrinha, porque Paracromes Dove gosta de intocar, principalmente quando é pequeno. Coloquei também esse filtro de espuma aí, mais pra sugar o pouquinho sujeira. No momento eu desliguei por causa do barulho. E tá lá o bichinho, ó. Galera, agora vocês vão acompanhar aí o desenvolvimento desse cara aqui, ó. Beleza, galera? É isso aí. Um grande abraço e Deus abençoe. Deixe o like e se inscreva no canal.